Música Muito bem gente, mais um dia que começa, estamos aqui em Westville, parte sul da ilha, porque aqui tem aquele trampolim, que a galera vai para a água lá embaixo, a galera vai para a água, água bem clarinha, e aí nós vamos entrar ali. Música Música Gente, vou mostrar um pouquinho para a água aqui, ó. Música Música E agora vai o João. Música O amor da minha vida, vai amor! Música 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 Amanhã se vai chover Vem o sol Mas muito, muito, muito legal Fizemos aqui uma paradinha Só pra mostrar A gente já esteve aqui, mas Hoje parece que tem mais sol Tá mais bonito No meio desses coqueiros assim Fica bem, bem, bem legal Muito legal mesmo Vamos lá, gente Show-te-bop